A fazendinha, acorda o viseiro e a vaquinha, e já cocô e codô na galinha, levanta, que o cavalinho já pulou da cama, e o pintinho tirou seu pijama, e o porquinho já caiu na lama. Nenego, te amo, beijo, papai tá no ar de saudade, e eu sei que já já, beijo seu pra mim, tá bom? Papai, mas não, papai. Nossa, tipo, era o sonho, o som que eu mais sentia falta, de ouvir ele falando, papai, eu sonhava com isso o tempo todo, certeza que eu vou assistir ele pro resto da vida, assim. Eu achava que o raio-x era mais fácil, mas a gente acorda meio atordoado ali, mas sempre o meu pensamento era ele, então que bom que eu tive essa decisão lá dentro. Algo que eu já tinha pensado pra manter sempre em contato com ele, e ver ele falando de novo, ouvi-lo de novo falando, papai, pra mim a coisa mais gostosa do mundo é o maior... É o maior prêmio que eu posso ter, de verdade, esse aqui ninguém, ninguém me tira.